Gilberto assina contrato com a Globo após o BBB 21. Brasil! Ai que chique, Gil do Vigor, arrasou! Meu conterrâneo arretado, o pernambucano Gilberto, participante da 21ª edição do Big Brother Brasil, não levou pra casa o prêmio de um milhão e meio de reais. Gente, quem levou foi Juliette, Juliette também tá arrasando, viu? Mas isso, meu amor, não é um problema. Não está sendo problema para Gil do Vigor, que só tem motivos para comemorar aqui fora. Gil, que é extremamente alegre, brincalhão, divertido e claro, meu amor, que eu não posso deixar de lembrar aqui da personalidade forte que esse menino tem, né? Gil, gente, foi uma peça muito importante no BBB por ter protagonizado momentos de muita emoção, né? Ao falar sobre sua sexualidade, o poder transformador da educação e ter explicado de forma didática e simples assuntos complexos da economia. Sinceramente, eu não entendia nada do que ele estava falando. Porque ele arrasa, viu, gente? Ele é inteligentíssimo, né? Gil está com milhões de seguidores nas redes sociais e acaba de assinar contrato com a TV Globo. Ai, que chique, Gil. Contrato com crachá e tudo, viu? Os projetos, gente, do Gil ainda estão em desenvolvimento, tá? E em breve serão anunciados. Estão dizendo que ele vai anunciar na participação dele que vai ter agora no programa do Sérgio Grosma, sabe? O Altas Hores. Então, o economista dará seguimento, inclusive, aos estudos, né? De seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. A partir de setembro, ó. Beijo, Brasil! Ele vai embora. Olha só. Vamos ficar sem o ex-BBB por aqui, tá? Até lá, Gil terá tempo para se dedicar aos novos planos na Globo e colher os frutos de mais um trabalho que promete, claro, surpreender os fãs. Nossa, vai ser uma maravilha, né? Gil, estão dizendo que vai ter um programa. Será que é isso? Será que ele vai falar de economia, sexualidade? O que será que ele vai falar, hein? Eu, com certeza, eu vou torcer para que ele e Juliette façam um programa juntos, que eu vou adorar assistir. Com certeza, eu vou dar muitas risadas também. Beijo, Gil! Sucesso para você, viu? Me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter.